Fala galera, Didi novamente aqui e está no ar Resumo da Guerra Wolfenstein vs Mrs. Bogor Troféu Digdin Então bora lá galera, começando aqui com o Troféu Digdin O Destruidor, que é do meu clã, ele utilizou 92 servos, 1 arqueirinha, 1 dragão aqui no castelo do clã O Rei Bárbaro e 3 relâmpagos Tá galera, eu vi esse ataque ao vivo e quando eu vi as tropas que ele ia utilizar, eu pensei What the hell? Eu nunca vi galera, ninguém ia utilizar full servos em ataque de guerra Nunca vi nenhum level de player usando isso Beleza, então já foi super bacana A ousadia dele, começou ali ó, destruindo a defesa aérea do cara que estava ali mais centralizada Ele vai iniciar o ataque dele, como se fosse um ataque para dragões né, em cima dessa outra defesa aérea Jogou aqui o Rei Bárbaro dele, para poder limpar né, essa área aqui e facilitar para os servos ficarem mais aqui no centro né Para eles não se perderem para as laterais Saiu ali o dragão nível 3 Para fazer a proteção da vila Prestem atenção aqui Tá, vocês pensam que o servo nível 1 está de bobeira? Pensa, vê só como é que ele vai espancar o dragão Se liguem ali ó, enquanto aqui embaixo Tá, o enxame aqui de servos aqui Dessas abelhas azuis Detonando tudo Ó, ele já colocou todas as tropas dele Tá E honestamente galera, quando chegou exatamente nesse ponto Eu pensei, já era, não vai fazer nem uma estrela Ou no máximo uma estrela né Porque nessa imagem parece que ele já perdeu quase todos os servos dele Mas notem que Quando eles colarem aqui na torre do mago O mago não fez nem cosquinha neles galera Pode ver que o mago Dá um dano muito baixo nele Então Já logo vi Ah, meu Vai dar rolo É 3 estrelas certo Ele ainda tinha um dragão aqui Inteiro aqui ainda O ataque foi fantástico galera Todo mundo ficou de cara no clã Tá de parabéns o destruidor pela ousadia E inovação né Criatividade total aí Limpou tudo 100% Parabéns o destruidor Troféu Digidin E agora galera O ataque destaque Dessa guerra Que ficou por conta da Erika Que já teve a defesa heróica no resumo passado E dessa vez ela ficou com um ataque destaque Tá Ela atacou um CV9 com 4 def aéreas Um ataque com dragões Tá Ela utilizou a técnica do relâmpago Né Eliminando uma def aérea E depois entrando Com os dragões Ela utilizou 11 dragões E o rei bárbaro dela Existe uma dificuldade considerável aqui Se você errar a estratégia Essa def aérea aqui Ou qualquer uma dessas duas aqui Podem matar os seus dragões Porque como tem bastante coisas nas laterais Os dragões podem criar essa fuga Enquanto eles ficam sendo espancados Igual está acontecendo aqui Esses dragões que vieram para a lateral E essa def aérea fica abatendo Tá Enquanto esses vieram para cá Os outros foram centralizados Detonaram ali O rei bárbaro dela ainda está vivo ainda Limpando aqui algumas coisas Que estejam aqui por fora Agora chegou no CV Enquanto os outros estão limpando aqui em cima Ficou um solitário ali batendo no CV E vejam que essa def aérea aqui Está espancando aqui Os dragões dela É um ataque arriscado Porque eu já vi Vários ataques que ocorreram isso E uma def aérea Até que não precisa nem ser muito upada Pode ser uma def aérea mal upada Mas se seus dragões fugirem para as laterais E aquela def aérea ficar ali batendo neles Já era Você vai perder E até Já vi ataques Onde as pessoas usam Três furas Ou uma cura e duas furas Que também Os caras ficaram pelo meio do caminho Exatamente por causa de uma def aérea inteira Então atacar CV9 Onde tem quatro def aéreas Fora a torre do mago Tesla Torre de arqueira Sempre é mais difícil Então por isso Está aí o ataque destaque Dessa guerra Ela conseguiu três estrelas Belissimamente Está de parabéns Erica Ataque destaque O ataque destaque do inimigo Galera Ficou por conta do Dead Ele atacou a Erica Ele utilizou 20 arqueirinhas 19 arqueirinhas Aqui ele não colocou nenhuma ainda Ah não Colocou uma aqui Usou 20 arqueirinhas E nove dragões O castelo do candele Se não me engano Tem também um dragão O rei bárbaro E três fúrias Ele escolheu a estratégia Corretíssima Para fazer Três estrelas Nesse CV Lembrem que No resumo anterior O outro cara Que tinha as tropas Muito mais evoluídas Não conseguiu fazer Nem 40% Nesse aqui Ele escolheu a tática certa E conseguiu Ele escolheu 19 arqueirinhas Por quê? Como tem esses Vários itens aqui Espalhados Ele colocou As arqueirinhas Perceba que ele vai Espalhando a A arqueirinha Em volta Da vila Por quê? Porque aqui ele já vai Ganhando porcentagens Né? E vai limpar também Para os dragões Estarem passando 5% Foi colocando ali Mais Arqueirinha 9% 10% Só com esses itens Do lado de fora Ele conseguiu Já 14 15% Ele colocou um dragão Lá em cima Para chamar as tropas Para lá Para dar uma segurada Tá? Iniciou o ataque Aqui por baixo Com fúria Ó Derrubou já Uma defa aérea Como os dragões Deles foram Como as arqueirinhas Limparam tudo aqui Eles só foram Para o centro Que foi a tática Correta Usou mais um pó De fúria Desse lado aqui Ó Colaram ali Na defa aérea Já colou aqui Uma fúria Em cima dos dragões Que estão aqui No CV Detonou a tesla Os dragões Ainda fugiram Aqui para o pote De recurso Mas ainda Estavam com o efeito Da fúria Então eles conseguiram Derrubar rápido E ali o dragãozinho O último dragão Que tinha ficado vivo Deu tempo dele Detonar a defa aérea Que foi primordial Se essa defa aérea Tivesse ficado inteira Ele não teria feito Três estrelas Teria ficado em duas Enquanto isso Os outros dragões Que agora só tem Tinha uma torre de arqueira Aqui batendo neles Ficou com o caminho Livre Para poder Terminar o serviço Então tá aí O ataque destaque Do inimigo Um bom ataque Do Dead Parabéns E um bora lá A defesa mais heróica Dessa guerra Galera Foi do Clayton O atacante É o Yodotio Então bora lá O Yodotio Utilizou 26 arqueirinhas Nível 3 9 gigantes Também nível 3 2 quebra-mouros Nível 2 8 magos Nível 2 2 anjinhos de cura Tropas do castelo do clã E um relâmpago Nível 3 Bora ver o porquê Que é a defesa Mais heróica O cara iniciou aqui Com os gigantes Na parte de baixo O engraçado É que a defa aérea Tá aqui Como ele vai atacar Com anjo de cura Geralmente a galera Entra por aqui Porque ele não tá Utilizando nenhum pote de cura Então Talvez ele tenha Optado em entrar por aqui Pelo fato Do Da defa aérea Estar muito longe Ele utilizou o relâmpago Aqui pra matar As tropas do castelo Já colocou aqui a cura Enquanto isso Os magos Estão aqui embaixo Aqui Já Tentando limpar Colocou mais gigantes Aqui pra tentar Tirar a atenção Desse canhão Que já tá espancando Aqui Os magos dele Enquanto isso Os gigantes deles Não passaram Do primeiro canhão Estavam ali sendo Espancados Colocou mais gigantes Enquanto os gigantes Estão aqui Morrendo Ele tinha mais uma cura E Tá deixando os gigantes Aqui Morrer Nosso amigo Escolheu a estratégia Totalmente equivocada Colocou agora Duas curas Pra segurar Aqui Esse gigante Só agora Que ele conseguiu Derrubar A torre do mago Do Clayton Aqui Toda a tropa dele Que estavam aqui Os magos Principalmente E as arqueirinhas Foram embora E ele não conseguiu Passar Da segunda Fileira de muro Já foi o último Gigante dele E agora As tropas vão focar Duas curas Não foi suficiente Pra manter o mago Nível 3 em pé Morreu E esse aqui Vai ser o próximo Pronto Tá aqui só Esperando A cura morrer E agora A próxima São as arqueirinhas Então assim Total mérito Da defesa Do Clayton E total demérito Do atacante Que escolheu Uma estratégia Bem equivocada Você pode ver Que ele separou O gigante Em duas Equipes Tendo duas curas E ele utilizou Somente uma Enquanto os outros Aqui morriam Então tá aí galera A defesa Heróica O ataque Mais heróico Dessa guerra Galera Ficou novamente A cargo Do DJPX Esse que vos fala E eu peguei novamente Uma pedreira Era um CV9 O cara tinha Duas X bestas Tá Graças a Deus Dessa vez Não tinha Torre Inferno Mas tinham Duas X bestas A torre do mago Dessa vez Eram muito bem upadas A defesa aérea Do cara Também Muito bem upada E também As arqueirinhas Super bem upadas Aqui Todas no nível 10 Então galera Aqui A minha estratégia Não foi muito Diferente da anterior Eu utilizei 11 dragões Nível 3 O meu rei bárbaro Nível 10 E 3 relâmpagos Eu utilizo Sempre esse ataque Porque é um ataque Que eu já estou Habituado a utilizar Então a gente Acaba ficando Naquela zona de conforto E dificilmente Altera Nessas situações O adversário Era difícil E vamos embora lá Eu Como de costume Coloquei meu rei bárbaro Aqui logo de frente Para poder dar uma limpada Nessa área aqui Detonei Essa defesa aérea aqui Porque o que acontece Uma coisa que eu sempre avalio É a distância Das defesa aéreas Essa aqui Era muito distante Então se meu dragão Colasse aqui no CV Essa defesa aérea Não bateria neles Essa daqui O meu intuito Era derrubar ela Vocês vão ver No ataque E essa aqui também Derrubar tanto essa Quanto essa Com o ataque Dois dragões A minha meta Novamente Eram duas estrelas Eu já sabia Que três estrelas Aqui Se eu conseguisse Seria um milagre Seria de bônus Então ó Coloquei aqui O meu rei bárbaro Ele está limpando aqui Quando ele chega Nessa parte aqui Olha A rainha arqueira Chama a atenção dele Eu espero ele Colar lá E utilizo o rei bárbaro E a tropa Para Tropa de bárbaros Para matar A rainha arqueira Ela também Dá dano Nos dragões Então A minha meta Era matar ela Com o rei bárbaro E deu tudo certo ali Então ó Iniciei o ataque Com esse dragão Para limpar aqui Essa área O máximo Que ele conseguisse Ó Já derrubou ali Pronto Agora Como está limpo aqui Soltei o restante Dos dragões E como sempre Galera Eu guardei aqui Um dragão Para fazer o seguinte A minha ideia É que eles vão Na diagonal Tá Porque aqui Como eu já utilizei Os relâmpagos Eu não tenho mais Suporte algum É você Cruzar os dedos Meu irmão Entregar para Deus Então eles foram O que eu fiz Coloquei um dragão Aqui nessa lateral Para que eles fossem Limpando essa beirada Aqui E conquistando porcentagens Enquanto os dragões Iam Aqui para o centro Tá Eles chegaram aqui Já mataram o rei bárbaro Já mataram A tropa do castelo do cara Colaram aqui no CV Derrubaram o CV E estão indo Vocês podem ver Que eles não Perderam o foco O ângulo Estão indo sempre na diagonal Ó Derrubaram Derrubaram aqui A torre do mago Colaram aqui No castelo Aqui E como o castelo Tem muito HP Não foi possível Eu não consegui Meu objetivo Que era de derrubar Essa defesa aérea Aqui Mas podem ver Que os dragões Pelo ângulo Que eles tomaram Aqui para a lateral Saímos limpando Tudo que estava aqui Né E ó Já fizemos 51 53% Agora ele vai entrar No range Aqui da defesa aérea E Tchau Então tá aí galera Mais uma meta cumprida Que era a gente fazer 2 estrelas Num adversário Que não é tão simples Assim para ataque Com o dragão Principalmente Utilizando essa técnica Com 3 relâmpagos É bem hardcore Tá Esse foi o resultado Da guerra Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Se vocês curtiram Dê o seu like Favorite Compartilhe com seus amigos Se você não é inscrito No canal Se inscreva E nos vemos na próxima Aquele big abraço Didi Fui Tchau Tchau